O estilo de vida que tem crescido muito nos últimos anos é o veganismo. Diferente do vegetariano, os veganos nem comem nem vestem nada de origem animal. Mas quais os benefícios desse tipo de alimentação? Como o governo vê esta causa? Veganismo é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Janaína Almeida, advogada da ONG Fala, Frente de Ações pela Libertação Animal. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Janaína, conceitua para a gente veganismo. Veganismo é uma postura moral e ética que visa a libertação animal. É o respeito à vida, tanto dos humanos quanto não humanos. E aí nós não consumimos nenhum alimento de origem animal, não vestimos nenhuma vestimenta que tenha alguma composição de origem animal, como couro, lã, seda. Não utilizamos cosméticos testados em animais. É uma dieta estritamente de vegetais? É uma dieta estritamente de vegetais, grãos, folhas. Nada de ovo, leite, mel? Não, nenhum derivado de animais. Então não é só uma questão de mudança de hábito alimentar, né? Vai muito além disso. É uma filosofia de vida? Explica para a gente essa questão da libertação animal. Então é todo um estilo de vida, né? Da alimentação, vestuário, como eu falei anteriormente, é a luta pela libertação animal. Porque nós somos contra qualquer tipo de exploração, qualquer tipo de intervenção na vida dos animais. Porque eles possuem uma vida e deveriam gozar a vida livremente, sem nenhuma intervenção nossa. Evitando assim a exploração, a crueldade. Vocês fazem um esquema de boicote, né? Como é que é? Isso. O nosso trabalho também é de boicote, porque nós não compramos produtos de empresas que testam em animais. Não compramos roupas também que têm origem animal na composição. A gente tem a preocupação de sempre estar lendo os rótulos. É todo um cuidado, assim, para poder não, mesmo não compactuar com essa exploração. Bom, a Veridiana Nogueira, de Porto Seguro, na Bahia, nos enviou uma pergunta por e-mail. Vamos conferir. Eu gostaria de saber qual a diferença entre ser macrobiótico ou vegetariano e ser vegano. É bem comum essa pergunta, né? As pessoas confundem muito vegetariano com vegano. Sim, isso. Macrobiótico é basicamente uma dieta. É só uma alimentação mesmo. É uma dieta oriental. E é baseada, assim, na saúde e no equilíbrio das energias yin e yang. Agora, o vegetarianismo também é só uma dieta, né? É meramente uma dieta, a alimentação. Enquanto que o veganismo é todo um estilo de vida. O vegetarianismo, ele é a dieta do vegano. Entendi. E, historicamente, como é que surgiu essa diferenciação? Então, já existiu o vegetarianismo desde muito tempo, mas a diferenciação se deu em 1944 no Reino Unido. Tinha uma sociedade vegetariana e aí alguns membros, por discordarem de alguns posicionamentos, eles saíram e montaram a sociedade vegana, que aí eles já deixaram de focar só na alimentação e focaram no ativismo mesmo, de modo geral. Agora, temos a participação do Léo Marques, da rádio Xinguara AM, cidade de Xinguara, no estado do Pará. Essa emissora faz parte da Rede Nacional de Rádio. Nós não temos uma pesquisa oficial ainda sobre o número de veganos, mas em 2012 o Ibope registrou 8% da população brasileira como vegetariana. E isso equivale a uns 15 milhões de vegetarianos no Brasil. Em 2014, o governo incluiu a alimentação vegana no Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso permanece até hoje? Qual foi o ganho com essa inclusão? Bom, permanece até hoje. Então, em 2014, o governo reconheceu oficialmente tanto a dieta vegetariana quanto o vegetarianismo. E o que se ganhou com isso? Principalmente vocês, né? Saber que realmente é saudável, né? Foi oficialmente, pelo Ministério da Saúde, considerado uma alimentação saudável e que realmente controla e cuida do nosso organismo. É, exatamente. A partir do momento que um documento público reconhece, assim, como oficial a dieta vegetariana, a gente ganha mais credibilidade também, né? Tem um cidadão no Rio de Janeiro que ele registrou uma ideia de lei no site do Senado Federal para que 25% dos produtos oferecidos em lanchonetes, em restaurantes, sejam justamente opções veganas, vegetarianas. É uma discussão válida, principalmente na nossa sociedade hoje, você mesmo já deu a porcentagem. Seria realmente agradável para essas pessoas entrarem num local e poderem comer aquilo que elas realmente acham que lhes satisfaz? Ah, com certeza, porque se esse projeto for aprovado, ele será muito positivo para nós, porque nós vamos ter mais opções, menos dificuldade de encontrar opções nos estabelecimentos mesmo, que é uma coisa que a gente tem ainda um pouco de dificuldade. O Léo Marques quer tirar mais uma dúvida, vamos acompanhar. É fácil de encontrar produtos veganos? Onde é possível encontrá-los? Muito obrigado. Bom, depende do alimento vegano de que se fala, né? Frutas, legumes, grãos são facilmente encontrados em feiras, em supermercados. Produtos industrializados depende da cidade, mas hoje em dia se encontra facilmente na internet. As pessoas podem entrar nos sites e fazer pedido, comprar. Não é tão difícil assim. E hoje em dia também estão aumentando muito o número de restaurantes, estabelecimentos que têm opção vegana. Então, não é tão complicado. Dito casas veganas mesmo, né? Com a comida bem específica. Tem as exclusivas veganas e também tem as que têm opção vegana também. Por que a alimentação vegana é considerada saudável, né? Quais benefícios para o organismo ela traz? Uma alimentação vegetariana bem balanceada, com variedade de folhas, de grãos, frutas e demais alimentos vegetais, ela tem menos calorias. Com isso ela também tem menos sódio, menos gordura saturada, menos colesterol, né? E também mais saudável, por exemplo, recentemente a Organização Mundial da Saúde, ela declarou que a carne processada, ela é cancerígena e a colocou no grupo 1, que é o pior grupo de todos. Junto da carne processada está a fumaça do óleo diesel e também o cigarro. Então, assim, já foi reconhecido mundialmente que o consumo de carnes não é saudável. Por isso, realmente o melhor é recorrer para as sementes, cereais, frutas. Com certeza. Você mesmo que é vegana, né? Sentiu essa diferença? Ah, com certeza. O organismo, ele responde muito positivamente, sim. A nossa última participação foi da Cláudia Lima, de Brasília, Distrito Federal. O que impede o veganismo de se disseminar na sociedade moderna? Seria um império do agronegócio? Bom, eu poderia citar a tradição, alguns motivos religiosos também que algumas pessoas têm, falta do conhecimento também sobre o assunto. São algumas coisas que impedem a disseminação do veganismo, né? Claro que também tem uma grande indústria que ganha muito dinheiro com isso. 90% da soja produzida e 70% do milho produzido no Brasil é destinado à ração dos animais da pecuária. Realmente um abalo muito grande, né? Com certeza. Principalmente esses produtos de origem animal, quais são os impactos que eles causam no meio ambiente? Bom, eu poderia citar, sim, vários, mas um que vale a pena, sim, citar é que o setor que mais desmata, que mais consome água potável no mundo é o da pecuária. Então, assim, a gente consegue perceber que essa exploração animal para o consumo das carnes, ela desmata mesmo e é muito prejudicial. É um mito dizer que a pessoa que só se alimenta de vegetais fica fraca? Com certeza, é um mito. Uma dieta balanceada, seja ela vegetariana ou não, ela não vai deixar a pessoa fraca ou deficiente de nutrientes, mas é importante mesmo a pessoa ter uma dieta balanceada. Quais são os equívocos mais comuns relacionados a esse tema? Bom, de que a dieta vegetariana, ela é pobre em proteínas, não é. Os vegetais, eles possuem proteínas, sim. De que o veganismo é uma dieta apenas, não é, como eu expliquei, é todo um estilo de vida. E de que o veganismo está ligado a alguma religião, alguma crença, alguma espiritualidade que também não tem. O veganismo, a pessoa pode ser vegana com religião ou sem religião, que não tem nenhuma ligação. Qualquer nutricionista está apto a passar uma dieta vegana ou tem os especialistas? Tem os especialistas, tem muitos nutricionistas que são veganos, uns que tem bastante conhecimento sobre vegetarianismo. Não é todo nutricionista que tem conhecimento e que vai poder passar as informações corretas para as pessoas. Agora, para a gente desmistificar também um pouquinho, né? Porque a gente pensa que o vegano só come tudo muito cru, mas também tem aqueles que comem frituras, ainda que seja dos vegetais. Tem as distinções dos veganos? Sim, tem sim. Porque o veganismo é esse ideal, que eu já expliquei, todo um estilo de vida. E aí a pessoa pode ter um estilo de vida mais, assim, junk, né? Comer muita fritura, batata frita, essas coisas. E também pode ter uma alimentação mais saudável. Aí vai da preocupação de cada pessoa mesmo. Talvez falta um pouco da questão da consciência, de realmente do respeito ao nosso próximo, principalmente o menor, que são os animais? Ah, com certeza. Um dos problemas que a gente tem na nossa sociedade é a falta da empatia, né? Que é o se colocar no lugar do outro, se preocupar com o que o outro está passando. Isso incluindo tanto os animais humanos quanto não humanos também, que a gente vê na nossa sociedade de um modo geral, né? Que falta essa empatia mesmo. Janaina, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E quem quiser obter mais informações, nós temos uma página no Facebook da nossa ONG, a Fala. E também tem mais informações no site sejavegano.com.br. Obrigada mais uma vez. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada.